Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente quer saber como eu trato meus pacientes com câncer de próstata que recebem o diagnóstico de uma agressividade mais alta, o Gleason 8, 9, 10. Eu venho falando muito que as pessoas que recebem esse diagnóstico, claro, ficam muito preocupadas e com razão, mas eu sempre digo que o câncer de próstata, na verdade, não é uma doença única, é um espectro de agressividade. Então, nós temos a doença de baixa agressividade, que é o Gleason 6, a doença de agressividade intermediária, que é o Gleason 7, e eu vou deixar aqui no card para você clicar a aula que eu fiz anteriormente, que é como eu trato os pacientes com o Gleason 7, mas o foco dessa apresentação é explicar para você que não é médico, que é um paciente, que já tratou, que vai tratar, que é um familiar de alguém que está passando por esse problema e que entendeu um pouco mais quais são as opções de tratamento para os homens que descobrem o câncer de próstata com o Gleason 8, 9 e 10, que é a forma mais agressiva da doença. O meu objetivo aqui é simplesmente oferecer informações educacionais para que você chegue mais preparado na consulta com o seu médico. Então, não interrompa e não inicie nenhum tratamento baseado nessas informações, tá? O objetivo também é explicar para vocês como é que nós damos o diagnóstico do Gleason 8, qual é a importância desse grau de agressividade, como é que nós descobrimos se a doença está localizada simplesmente na próstata ou se ela já espalhou para outros órgãos, quais são as opções de tratamento entre cirurgia, radioterapia, bloqueadores de hormônio e o futuro, né? Para onde que nós vamos caminhar no tratamento de pacientes com câncer de próstata de agressividade mais alta, tá? Então, esse aqui é o tema dessa apresentação, então é uma aula para um público não médico, tá? Então, eu espero que essas informações sejam úteis aí para você tomar as suas decisões na hora do tratamento. Bom, para quem não me conhece, eu sou o doutor Bruno Benigno, sou urologista, uro-oncologista, sou subespecializado no tratamento do câncer, coordeno, sou o diretor da clínica Uruonco, a minha clínica aqui em São Paulo, capital, e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, esse é o código de barras para acessar o nosso site e aqui embaixo as nossas redes sociais no Instagram também, pode enviar suas mensagens e deixar seus comentários aqui no final do vídeo. Para você que quer assistir só uma parte desse vídeo, que vai durar em torno de 30 minutos, você pode procurar aqui na descrição desse vídeo o sumário com todos os tópicos que eu vou abordar e você pode clicar aí direto para a parte do vídeo que lhe interessa, sem, claro, perder aqui um tempo maior para pegar alguma informação que eventualmente você já saiba, ok? Então vamos adiante. Bom, dadas as boas-vindas, o propósito dessa aula já foi informado, informar, educar, difundir informação de qualidade e com referência científica, aqui em particular para homens com câncer de próstata com glison 8, 9 e 10. Bom, o câncer de próstata, o que é o câncer de próstata, é um crescimento anormal das células do tecido da próstata que elas perdem o controle e começam a se reproduzir de uma forma muito rápida. A velocidade com que essas células se multiplicam, elas conferem a agressividade do câncer. Então o primeiro conceito, quanto mais rápido essas células se multiplicam, mais agressivo é o câncer, maior o poder do câncer de infiltrar os tecidos, de cair na circulação sanguínea e de se espalhar para outros órgãos, que nós conhecemos como metástases, né? Então a importância do diagnóstico e a importância de entender a agressividade é fundamental para você saber quais são as chances de cura da doença, tá? Então esse aqui é um vídeo que eu já coloquei na apresentação passada, na nossa aula sobre o glison 7, tá? Então você pode assistir, é uma animação mostrando as células do tecido prostático. Eu vou passar um pouco rápido essa parte, porque se você já tem o diagnóstico da doença, você já passou pela biópsia, então você já sabe exatamente o que é biópsia. Se você tem dúvidas sobre a biópsia, como é o preparo, nós temos também aqui no canal um material muito educativo sobre preparação para a biópsia e também o pós-biópsia. Então eu recomendo que você procure aqui também no nosso canal, tenho certeza que esse material vai ajudar você. Bom, o próximo passo é entender o que é a escala de glison. Então o glison é uma escala de agressividade do câncer que vai de 2 até 10. Então 2 é o menos agressivo e 10 é o mais agressivo, simples assim. E traz diferenças importantes a respeito da agressividade. Como é que é dado esse diagnóstico? Então quando foi feita a sua biópsia, foram tirados de 12 a 20 fragmentos em áreas diferentes da sua próstata. Esses fragmentos, eles cabem dentro de uma carga de caneta BIC, de espessura. E de comprimento eles têm mais ou menos 1.2 a 1.3 centímetros. Então eles são pequenos. E eles têm que ser analisados num microscópio por um médico especializado em ler o tecido, chamado patologista. O patologista vai ampliar o tumor no microscópio 100 vezes e ele vai ver o padrão de distribuição dessas células, como se ele estivesse olhando um tecido com uma coxa de retalho. Então áreas vermelhas, amarelas, uma coxa de retalho é assim. No fragmento da biópsia de próstata também. Então ele vai ver áreas de tecido benigno, áreas de inflamação, áreas de atrofia, áreas de tecido normal e áreas de câncer. Nas áreas do câncer, ele vai ver qual é a proporção de áreas com câncer em cada fragmento e ele vai pegar as duas áreas mais importantes, as maiores. E ele vai dizer naquela área qual é a agressividade que ele acha. Essa agressividade naquela área pode variar de 1 até 5. Então ele vai dizer, ó, essa aqui é uma área 30% do fragmento com agressividade 4. Essa outra área aqui, ó, no exemplo, ocupa 20% do fragmento e tem uma agressividade 5. Então qual que vai ser a somatória? Ele vai somar a nota dessas duas áreas do fragmento. E essa nota é a nota de glissom. Então no exemplo que eu dei para vocês, uma área predominante 4 mais uma área predominante 5, a soma é 9. Portanto, esse paciente tem um glissom 9. Então basicamente é assim que é feito o score de glissom. Então aqui para vocês entenderem, eu fiz um esquema mostrando do lado esquerdo o padrão da textura. Imagina, lembra, do exemplo da coxa de retalho. Então nessa parte mais alta aqui do gráfico, onde vocês estão vendo o meu mouse, as glândulas da próstata no microscópio, elas são bem organizadas. Então a gente chama de padrão 1. Aqui embaixo, olha, vejam, aqui na área mais roxa, é o padrão 5. As glândulas, elas são todas emaranhadas, né? É um tecido totalmente sem forma. Então a gente fala que aquilo é um padrão 5, né? Então lembra, no fragmento ele vai pegar as duas principais áreas com câncer, dá uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas áreas e depois ele vai somar. Essa soma é o score de glissom. Então percebam que de cara tem várias combinações possíveis. Então olhem aqui agora para esse gráfico. Então a gente tem a combinação 1 possível, né? Então a somatória 3 mais 3, 6. Quando a gente vai descendo aqui, percebam que existe o glissom 8. Então o paciente pode ser um glissom 8 com uma combinação 4 mais 4, 3 mais 5, 5 mais 3. Então essa somatória é que vai dar o glissom. Quanto maior, pior, tá? Ou glissom 9 e glissom 10, que são as formas mais agressivas da doença. Se você tiver alguma dúvida também, tem um outro vídeo que eu explico só em detalhes como é que é feita essa classificação de glissom, ok? Então, para reforçar aqui o exemplo que eu passei para vocês. Então a gente tem aqui vários padrões, né? Então o patologista, o médico, ele é treinado a identificar esses padrões. Então um médico experiente, ele pode ter uma capacidade de reconhecer esses padrões um pouco melhor do que um outro médico que tem menos experiência. Então existe uma variabilidade entre a interpretação de um médico patologista para o outro. Quanto mais especializado um médico patologista é, mais chance ele tem de dar um diagnóstico mais preciso. Então, em alguns casos, quando a gente recebe o resultado de um laboratório que realmente é um laboratório pequeno, então que não é um centro de referência em câncer de próstata, uma das primeiras medidas que eu costumo pedir para os meus pacientes é revisar o resultado da biópsia. A gente chama de revisão de lâminas. Então eu pego o tecido da biópsia e mando para um laboratório de referência e esse laboratório confirma se aquela informação mesmo é um glissom 6, 7 ou 8. A grande verdade é que o glissom 8, 9 e 10 existe uma concordância muito grande entre os médicos patologistas. Dificilmente um médico patologista discorda do outro diante de um glissom 8, 9 ou 10. Então é um padrão bem característico. Então, só para vocês terem uma ideia de como é feito esse cálculo, tá bom? Bom, gente, então agora eu já tenho essa informação do resultado da agressividade, tá? Então, primeiro ponto. Eu já sei que é câncer e eu já sei que tem agressividade alta. Mas aí a gente não pode parar por aí. Então existe uma outra pergunta que é muito importante, que é qual é o estágio em que a doença foi descoberta? Será que ela está só na próstata? Será que rompeu a cápsula? Será que foi para os gânglios? Será que ela foi para os ossos? Ou está na circulação sanguínea? E essa etapa é crucial da avaliação, porque se a doença está só na próstata, ela é curável. Ou se ela rompeu, está nos gânglios. Até nos gânglios a gente consegue curar os gânglios ali da bacia. Agora, quando a doença foi para gânglios altos aqui na região do abdômen ou está nos ossos, hoje em 2023, infelizmente, a gente não consegue curar completamente a doença. Mas a estratégia é outra. É uma estratégia de controle. É um pouco diferente. Então, voltando aqui ao nosso esquema. Então, a próxima etapa é avaliar qual que é a extensão da doença. Então, a doença pode estar só na próstata aqui. Ela pode estar comprometendo os dois lobos da próstata, que é o estágio 2. Ela pode estar no estágio em que ela rompeu a cápsula da próstata e comprometeu a vesícula seminal. Ou ela pode ter caído para os linfonodos, os gânglios, pela circulação linfática. Que é aquele líquido branco que sai junto com o sangue. Aquilo ali é a linfa. Então, o tumor também pode se disseminar por ali. E no estágio mais severo, quando esse tumor se espalhou para o corpo inteiro. Infelizmente, em uma situação como essa, a gente tem opções de cura limitada. Como é que o médico sabe se houve ou não essa ruptura? Então, pacientes com glison 8, 100% das vezes a gente tem que fazer um exame de imagem. 8, 9, 10. Então, cintilografia. O que a cintilografia faz? É uma espécie de scanner, um mapeamento. Como se você passasse ali no scanner do banco, naquela rotatória e vai fazer um filme do seu esqueleto. E esse exame vai dizer para o médico se existe algum foco de doença nos ossos. Mas esse exame não é capaz de dizer para o médico se os gânglios, se os linfonodos estão comprometidos. Então, ele é um exame rápido, fácil, barato. Está disponível em todas as cidades praticamente. Então, é um exame simples, não é um exame complexo. Só que ele tem limitações. Então, ele fala muito se o paciente tem lesões nos ossos. Mas se o paciente tem lesão nos gânglios, a gente não sabe essa informação. Então, a gente pode complementar com outro teste que é um pouco melhor. Que é o teste chamado PET-SCAN. O que é o PET-SCAN? Então, imagina que você tem... Já viram aquela apresentação da previsão do tempo? Como é que é a previsão do tempo? Aparece lá o mapa do Brasil. E em cima do mapa do Brasil aparece um mapa de cores. Onde a temperatura está mais alta. Então, vermelho, laranjado, amarelo, verde. A temperatura é um mapa de cor. O PET-SCAN é exatamente isso. Então, é uma tomografia que vai dar um mapa do corpo humano. É uma reconstrução do corpo humano. E em cima da tomografia, e ao mesmo tempo, é feito um exame chamado cintilografia. Que vai dizer para o médico onde tem a captação de células do câncer de próstata. Mas esse PET-SCAN, ele não é um PET-SCAN qualquer. Ele usa uma molécula chamada PSMA. E o que é essa molécula? Nada mais é do que uma substância que gruda na superfície da célula do câncer de próstata. Mas ela também gruda em outros órgãos normais. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? As glândulas salivares. A gente vê uma captação no fígado, no rim. Então, esse corante, ele vai grudar em alguns órgãos de forma normal. Mas, se ele aparece em algumas regiões onde ele não deveria aparecer, nós já suspeitamos que aquilo ali pode ser um foco de metástases. Então, o PET-SCAN com PSMA, ele é um PET-SCAN que ele consegue ver tão bem os ossos quanto também os linfonodos. Então, ele é um método que ajuda o médico a saber se o paciente tem ou não o foco de metástases. Então, muito importante essa informação para a gente. Em especial, quando nós estamos avaliando pacientes com alto risco de metástases. Então, outro conceito. Nós não pedimos esse exame para todos os pacientes. Então, se você tem um GLISON-6, se você tem um GLISON-7, a princípio a gente não pede esse exame. Agora, se o paciente tem um GLISON-8, 9, 10, é recomendável que esse exame seja feito, tá bom? Então, é um teste muito importante e ajuda muito. E aqui eu estou colocando para você essas letrinhas embaixo, só para entender que existem vários tipos. Tem o PET de FDG, esse aqui não é muito bom para próstata. Esse PET que é o de PSMA, que é o melhor para próstata. Existe o PET de colina, que no Brasil não está disponível. Existe o PET, que é o PET scan com floreto, que também pode ser usado tanto para próstata quanto para as outras doenças. Então, o médico nuclear vai escolher qual é o método, o corante mais adequado para o seu caso. Mas nós recomendamos o PET com PSMA. Então, na fase de estadiamento, ok? Bom, calma, não vamos ler toda essa tabela aqui. Então, vou até voltar aqui para mim. Então, a intenção aqui é o seguinte. Então, feito tudo isso, eu já sei a agressividade, eu sei a extensão da doença, eu sei se a doença foi para os linfonodos ou não. Agora, eu preciso dizer qual é a chance desse paciente ficar curado e qual é a melhor ferramenta que eu vou usar para tratar esse paciente. Para isso, existe uma classificação internacional que chama TNM. TNM. O que é TNM? T de tumor, N de nódulos, que são os linfonodos, e M de metástases. Claro que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês. Isso aqui não é objetivo cavar por esses detalhes. Mas o que você tem que entender desse slide? Nós, médicos, quando eu pego todas essas informações, eu vou encaixar o paciente, o tumor, o nódulo, e se ele tem um não metástases em cada uma dessas caixinhas aqui. para dizer qual é o estágio final, a gente chama de estadiamento. Se ele está no estágio 1, no 2, no 3 ou no 4. E isso vai dizer para a gente qual é a chance de cura. Então, olha aqui, qual é o tipo de tumor? T1, T2, T3, T4? Quanto maior o T, mais agressivo. Qual é o estágio do linfonodo? NX, N0, N1? Se ele tem metástases? M1, M1A, M1B, M1C? Então, isso aqui é muito técnico, mas é mais para você entender que essa classificação faz com que um médico brasileiro consiga conversar com um médico japonês, alemão. Então, é uma padronização. Se o brasileiro conversar amanhã com um médico americano, basta eu falar essas letrinhas, ele já vai saber exatamente de que tipo de paciente, em que situação a gente tratou aquele homem. Então, isso serve para facilitar a comunicação entre nós, médicos, e também para padronizar a pesquisa científica, porque senão cada um publicava do seu jeito. Falar, eu tenho um paciente com tumor XYZ. Aí, cada um inventa uma classificação diferente. A gente nunca ia conseguir comparar os resultados. Então, isso aqui é importante para uma padronização médica, tá bom? E essa curva, quando vocês estão vendo essas aranhinhas, esses gráficos descendo, qual que é a ideia? É o seguinte, quanto mais alta essa curva fica, significa que o paciente ficou mais tempo curado, tá? Então, nós dividimos aqui por cores. Então, vejam que do lado A, aqui, qual a chance dele tirar a próstata e o PSA dele continuar controlado? Veja, o GLISON 6 é alto, fica lá em cima. Tá vendo? Qual a chance de um GLISON 8? Na curva roxa aqui, olha como é que é a curva do GLISON 8. O GLISON 8, já mais ou menos aqui em meses, se a gente está falando em 7 anos, mais da metade dos pacientes, acaba que o PSA sobe de novo e a gente precisa fazer uma nova radioterapia. Já um paciente com GLISON 6, não, ele vai muito bem. A grande maioria deles vão muito bem. Olha os pacientes com GLISON 9 e 10, já vão pior. Então, quanto mais alto aqui, quanto menor a agressividade, menor o estadiamento, maior a sua chance de cura. E quanto mais agressivo for, você vai ver essa curva caindo mais rápido. Significa que o tratamento falhou. Então, tudo isso que eu falei para vocês, exatamente para a gente saber em que curva que você está. Se você está em uma curva de bom prognóstico, de prognóstico intermediário, ou de um prognóstico um pouco mais desfavorável. Isso também serve para nós médicos compararmos os resultados entre os estudos, entre os estudos científicos. Outro ponto aqui que é muito importante, que eu quero frisar para vocês é, nem todo mundo que chega no consultório do médico está com a doença avançada. Felizmente, 70% dos pacientes que chegam no meu consultório chegam com a doença localizada, alta chance de cura. 20% já chegam com o estágio 2, ou seja, a doença já está nos linfonodos, já rompeu a cápsula. 6% chegam no estágio 3, já a doença nos linfonodos. E 4% chegam já com o quadro de metástases. Isso aqui varia de médico para médico, varia de consultório para consultório. Por exemplo, um médico que atende pacientes que demoram para chegar para o seu atendimento por N motivos, as questões sociais, questões econômicas. Por N motivos, o paciente demora, ele vai acabar vendo mais doença com metástase, mais doença avançada. Médicos que trabalham em cidades em que tem um rastreamento, a conscientização é muito forte, eles acabam vendo menos, como eu, menos, felizmente, doença avançada e com metástase e pegando mais os pacientes num diagnóstico precoce, ou seja, com maior chance de cura. Então, isso varia um pouquinho de médico para médico, tá bom? Bom, essa aqui é a imagem do PET scan, só se você tiver curiosidade. Então, o nódulo aparece dentro da próstata assim, dessa forma, tá vermelho, bem intenso, né? Então, ajuda bastante o médico a saber a localização. E diante de tudo isso que eu falei para vocês, agora eu tenho todo o mapa. Eu sei agressividade, estadiamento, chance de cura, prognóstico e eu posso agora escolher o tratamento, tá? Então, homens com glisão 6, basicamente, eles têm três opções. Retirar a próstata, mais os gânglios, nós chamamos de prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, das vesículas seminais e dos gânglios, né? Estendida essa retirada dos gânglios, não pode ser uma retirada dos gânglios apenas na lateral da próstata, tem que ser uma retirada mais ampla, né? Porque existe uma chance de comprometimento desses gânglios. Caso o paciente não tenha condições de fazer a cirurgia, ou ele não queira por N motivos, ele pode fazer a radioterapia. A desvantagem da radioterapia é que ela não é uma técnica muito boa para homens jovens, né? Homens com a próstata muito grande, homens que têm um risco de infarto muito alto, porque ela é feita junto com o hormônio, o hormônio aumenta o risco de infarto. Então, são pacientes que têm um alto risco da doença voltar, porque eu não posso repetir a radioterapia depois. Então, a gente acaba usando a radioterapia para aqueles homens mais velhos, que têm mais de 75 anos, aqueles homens que já descobriram a doença um pouco mais avançada. Então, a radioterapia é feita nesse cenário. A preferência é a cirurgia. E o bloqueio de hormônio, para aqueles casos em que realmente o paciente não tolera a radioterapia por algum motivo, não pode fazer a cirurgia, aí nesse caso é uma conduta de exceção, a gente faz simplesmente o bloqueio hormonal, porque pelo menos vai controlar o crescimento da doença, embora não seja a cura. Um pouco mais de números, aqui eu simulei dois casos. O primeiro caso, vida real, então aqui é um paciente de 66 anos, chegou no meu consultório com um PSA de 4, fez uma biópsia, tinha um Gleason 8, ele não tinha nódulo detectável no toque, nem na ressonância, tinha apenas um fragmento da biópsia comprometido com câncer, num total de 14, então deu 7% de todos os fragmentos da biópsia com câncer, e eu fiz o cálculo, eu faço esse cálculo de um hospital americano, que é o Memorial, que é gratuito, você pode acessar, não precisa pagar nada para isso, e eu consigo orientar melhor meus pacientes na consulta, então eu uso 100% das vezes, toda vez que eu estou orientando os meus pacientes. Você pode acessar essa calculadora através desse código de barras. Então, para esse paciente, o que eu ia explicar? Olha, imagina que o nome dele é um nome fictício aqui, João. Fala, olha, seu João, o senhor tem um câncer de próstata de alta agressividade na próstata, felizmente foi descoberto no início. A chance do senhor vir a falecer do câncer de próstata é baixa, é de 4% apenas. É uma chance pequena. Porém, a chance do tumor já ter rompido a cápsula da próstata é de 30%. E a chance do tumor já ter ido para os seus gânglios, para os linfonodos, é de 5%. Então, o que eu vou dizer para ele? A principal opção de tratamento no seu caso é a retirada da sua próstata, e nesse caso, olha só, a chance de comprometimento do linfonodo foi 5% só. Então, nesse caso, eu posso tirar só uma área menor de gânglios, eu posso fazer uma cirurgia menos agressiva para ele. Então, essa é a boa notícia. Outra boa notícia, caso o senhor opte pela radioterapia, a gente vai fazer um bloqueador de testosterona só por um ano e meio. Então, é uma intensidade menor. Agora, olha só o outro paciente, esse aqui é um outro exemplo. 66 anos, o PSA antes do tratamento aqui está 1, mas é 10, é um PSA de 10, um glissom 10, então um glissom altíssimo, um tumor T3, já tinha rompido a cápsula da próstata, 8 fragmentos comprometidos e o restante negativo. Então, deu 36% de comprometimento pela biópsia nos fragmentos. Vejam que a chance dele estar curado, a chance dele morrer de câncer de próstata é um pouco maior, 7% em 15 anos. Não é alta, veja que ainda assim ele tem cura, mesmo uma doença extremamente agressiva quanto essa. mas vejam como já muda aqui o estadiamento dele. A chance de nós fazermos uma cirurgia e encontrar a doença fora da próstata já sobe para 84%. E a chance dele ter comprometimento dos gânglios é de 17%. O que eu vou fazer com essa informação como médico? Eu vou mudar a estratégia. Então, ao invés de eu fazer uma cirurgia que vai tirar só a próstata e uma área pequena de gânglios, eu vou fazer o que a gente chama de retirada estendida, a largada dos gânglios. Então, eu vou mudar a tática cirúrgica. E o que eu vou dizer para ele? Olha, imagina que é seu Antônio agora. Fala, olha Antônio, a gente vai fazer sua cirurgia, eu vou tirar a próstata e o máximo de gânglios que eu conseguir, porém, existe uma chance maior de você precisar fazer cirurgia e depois de 3 meses fazer a radioterapia. Então, tem uma chance maior de eu precisar combinar tratamentos. Então, veja, os dois pacientes que eu mostrei para vocês têm o Gleason 8, mas eles não são iguais. As características do tumor, elas são diferentes. Então, a gente não pode olhar só para a biópsia. A gente tem que olhar também para esses outros comemorativos que estão ao redor. E essa granularidade na avaliação, na investigação, é o que vai fazer toda a diferença nos resultados. Se você vai ter um resultado melhor ou se você vai ter um resultado inferior. Certo? E aí, aqui eu não vou me estender. Então, essa é uma outra calculadora, que é o risco de morte por câncer de próstata. A gente pode fazer várias simulações. E para finalizar aqui, já indo para a parte final dessa apresentação, quero falar um pouco de futuro com vocês. Então, você me pergunta, Bruno, será que para onde está caminhando isso? Como é que eu posso identificar de antemão quem são os pacientes que têm um pior prognóstico? Então, às vezes eu estou diante de um paciente que eu acho que ele não vai ter um prognóstico ruim, mas ele acaba falhando, o PSA dele acaba subindo. Então, como é que eu posso tentar contornar isso? Então, pesquisadores americanos já há mais ou menos 10 anos desenvolvendo diversos testes. E o teste que, dentre vários que já existem em publicações científicas, esse é o que se destaca mais, que é o teste Decipher, que é um teste que, infelizmente, no Brasil ainda não está disponível. Ele custa, nos Estados Unidos, 3.300 dólares. Então, ele é um teste caro. Ele é feito no tecido da biópsia ou no tecido da peça, da próstata que foi tirada. E ele fala para o médico e para o paciente o seguinte, olha, esse paciente tem um risco maior de desenvolver uma metástase no futuro. Esse paciente não é um bom candidato para você só fazer um acompanhamento depois da cirurgia. É melhor você já complementar com a radioterapia e não esperar o PSA dele subir. Então, o Decipher pode dar uma informação que, até então, nós só tínhamos uma informação da arquitetura do tumor. Mas o Decipher traz para a gente informações genéticas sobre o comportamento desse tumor. Então, eu espero que, em breve, esse teste esteja disponível no Brasil. Os pacientes que eu já tive acesso no meu consultório a esse teste são pacientes ou que moram fora do Brasil ou que, eventualmente, fizeram alguma viagem e levaram o tecido e fizeram esse teste nos Estados Unidos. Não tem nenhum laboratório do meu conhecimento, hoje em 2023, que eu estou gravando esse vídeo, que faça esse teste em loco. E é um teste que, convertendo para o dólar de hoje, o dólar deve estar em torno de R$ 5,00. Se a gente for colocar impostos, tudo, é um teste que sairia mais de R$ 30 mil no Brasil. Ou seja, está longe de ser acessível, mesmo que ele chegasse amanhã no Brasil. Mas, como tudo, como toda a tecnologia, como foi o micro-ondas um dia, que era caríssimo, hoje a gente compra um micro-ondas por um preço muito acessível. Eu realmente acredito que o Decipher é um teste que tem um potencial enorme de trazer um impacto positivo na nossa prática clínica. E eu acho que, com o passar das décadas, isso vai tender a ficar mais barato e mais acessível. E, com certeza, eu espero trazer, em breve, notícias boas aqui para vocês que me acompanham. Então, o Decipher é um teste que eu já falei, desenvolvido na Clínica Mayo, que é um dos hospitais mais renomados do mundo. Foi feito lá uma validação desses resultados. O teste avalia 22 genes de tumorais e 7 genes de calibração, desde alterações genéticas relacionadas ao micro-ambiente do tumor, a sinalização dos receptores de testosterona, metabolismo, crescimento celular, apoptose, que é a destruição programada das células. E, no final do teste, ele dá uma barrinha que diz para a gente, alto risco de metástases, alto risco de retorno da doença, baixo risco. Quando o teste dá acima de 0,4, eu já digo que o risco é aumentado. Eu posso propor uma radioterapia de complementação. Quando o teste dá baixo, eu falo, olha, fique tranquilo, a chance de você estar curado e não precisar de radioterapia é muito grande. Então, é um teste que realmente pode ajudar o médico a orientar de forma mais personalizada os nossos pacientes. Isso aqui é a curva, é um estudo científico. Se você quiser pegar para ler, é um estudo publicado em inglês. Então, se você não tiver familiaridade com o inglês, você pode traduzir também no navegador. É muito simples. Então, caso você queira acessar, esse aqui é um dos vários estudos que já tem publicado com o decipher. Então, esse aqui foi o que eu peguei, mostrando que aqui na curva em vermelha são os pacientes que tiveram o decipher de alto risco. Então, eles acabaram a doença voltando mais precocemente do que os outros que tinham o decipher de baixo risco. Então, aqui, esse é um exemplo do próprio site do fabricante. Tem esse exemplo aqui. O teste vem dessa forma, posicionando o paciente numa escala de risco, de cor aqui. E, para finalizar, como é que a gente vai tomar a decisão? Então, é importante levar em consideração as preferências do paciente, os medos que o paciente tem em relação ao tratamento, incontinência, medo de impotência, o medo da doença voltar, os riscos relacionados a cada estratégia. Se na sua cidade você tem uma tecnologia disponível, por exemplo, a cirurgia robótica, se você tem uma radioterapia de alta precisão. Então, a familiaridade com que o seu médico tem para executar as cirurgias de próstata, quer seja aberta por vídeo ou com robótica. O volume, o fluxo de tratamento de cada equipe médica, tudo isso vai interferir no resultado. São pequenos detalhes. Bom, nós, aqui da minha equipe, já fazemos a cirurgia robótica desde 2013. Então, já temos 10 anos aí executando a cirurgia robótica. É a preferência que nós fazemos na nossa equipe para os nossos pacientes, mas nós sempre damos, obviamente, a opção da radioterapia ou do bloqueio hormonal. Então, essas são as três opções. Cirurgia pode ser aberta por vídeo ou robótica, ou a radioterapia, ou mesmo a bloqueio de hormônio. Aqui vocês estão vendo vigilância ativa, mas a vigilância ativa não se aplica nesse caso. Então, ignorem aqui esse primeiro item. Bom, a cirurgia pode ser aberta através de um corte grande aqui embaixo do umbigo, até a região do púlpice, ou pode ser por furinhos, que é feito através da cirurgia robótica. Essa aqui é a cirurgia laparoscópica, por vídeo. Isso aqui é uma cirurgia onde eu e o meu assistente aqui executamos essa cirurgia. Faz algum tempo que a gente tem migrado já praticamente para todas as técnicas, as cirurgias com a técnica robótica. Mas a diferença básica é isso. Aqui o cirurgião olha a cirurgia numa tela, uma tela, um monitor de alta definição. O próprio cirurgião manipula as pinças e o auxiliar ajuda ali com a câmera e com o aspirador. Já a cirurgia robótica, o racional aqui é um pouco diferente. Então, a gente vê o paciente aqui anestesiado, essas pinças do robô são acopladas. Aqui você me vê no campo, eu e o Alexandre no campo. Depois que é feita essa acoplagem do robô, o cirurgião, que sou eu, saio do campo cirúrgico, fica o Alexandre, o outro cirurgião, que também tem habilitação para cirurgia robótica, no campo, do lado do paciente. E aí eu assumo o controle desse console robótico com uma visão tridimensional e executo ali os movimentos delicados com filtro de tremor, que esses movimentos da minha mão são reproduzidos pelo equipamento que está com as pinças dentro do abdômen do paciente. O tamanho da pinça mais ou menos tem isso aqui, é o tamanho da ponta de uma caneta. Então, é um procedimento que flui muito bem. Esse aqui é um outro exemplo de uma outra cirurgia também com robótica. Então, aqui vocês veem os braços robóticos. A gente está corrigindo aqui, juntamente com a prostatectomia, uma cirurgia de hérnia. Então, isso pode ser feito, é muito comum. A gente faz essa correção junto com as hérnias, que é frequente, 30% dos pacientes tem. Então, vocês conseguem ver esse movimento das pinças com o paciente sob anestesia. E a radioterapia, que é um tratamento que envolve de 30 a 35 sessões seguidas, não envolve a retirada da próstata. A radiação atravessa o corpo do paciente e destrói a próstata, fazendo com que ela fique soldada ali, derretida, entre aspas. Ela atrofia ao redor da bexiga e do reto. O lado bom é que não tem que fazer cirurgia. O lado ruim é que não pode repetir a radioterapia. E uma eventual necessidade de uma nova cirurgia no futuro, por uma recidiva do câncer, tecnicamente a cirurgia é mais difícil. Então, o paciente tem mais risco de desenvolver um quadro de incontinência urinária e de perda da ereção. Bom, gente, chegamos aqui ao final dessa apresentação. Eu queria realmente ouvir o que você achou aqui de tudo que eu já apresentei para vocês. Essa interação é muito importante porque ela me ajuda a guiar novos conteúdos e trazer para vocês, baseado no que é relevante para as pessoas que estão passando por esse problema. Então, eu queria realmente ouvir as perguntas de vocês, as dúvidas, e vai ser um prazer poder compilar isso aí em vídeos futuros. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, da nossa equipe aqui em São Paulo, esse aí está o código de barras para acessar o nosso site, www.clinicauronco.com.br. Também as nossas mídias sociais, o Instagram, o arroba dr__benigno. Eu e minha equipe estamos inteiramente aqui à disposição tirando as suas dúvidas à medida do possível. Eu realmente espero que esse vídeo ajude você a chegar amanhã ou chegar depois de amanhã na consulta com o seu médico bem preparado, entendendo exatamente o que você tem, as chances de cura, quais são as opções de tratamento, qual o papel do PET scan e que essas informações em conjunto com a sua equipe médica possam levar você a ter um tratamento personalizado, entender que essa doença, quando diagnosticada no início, ela pode ser curada. Desde que você faça e siga todas essas etapas de avaliação e de estadiamento. Meu muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!